E beleza só, até que seja bem-vindos a mais um vídeo Sabe galera, eu tô aqui trazendo A terceira parte da CID Então galera Nesse vídeo como Na segunda parte da CID Se vocês não viram eu vou deixar o link Aí embaixo pra vocês verem, beleza? É, é Quem viu Vai lá assistir e volta Então galera, no último episódio Dessa CID A gente parou aqui nessa vila, beleza? E vamos Para o melhor lugar De todos Melhor mesmo, que aquele rosa Lá ó Tá a 500 metros aqui, deixa eu tirar A coisa É tipo o melhor mesmo Dessa CID, não sei se eu Mostrei lá, mas beleza Melhor Após vocês chegarem aqui e matar todo mundo Aqui, destruir coisa Cês vêm aqui direto assim Para o solte Tudo pro solte Aí cês vão ver esse oceano aqui Pula nele Pula nele Faz um barco Faz um monte de coisa Beleza Cês vão Indo Aí cês vêm aqui Dessa caverna Tem Até obsídia Caralho Aí cês quiserem vir pro nether Beleza Tem ferro Aqui Obsidian Tal Aqui ó Só cê procurar essa luz Beleza Que tem lá Aí cê pega as coisas ali E vem direto Beleza Aí vocês vão Se vocês tiverem com o resminimap Já vão Ver o pântano E A melhor parte da CID Como eu falei Prometi Aqui Yeah Beleza galera Olha o tamanho dessa ilha gogumelo Velha Ó Temos aqui uma ilha gogumelo Com Comeda infinita Pra você Infinita Porque se você não sabe Se você vai fazer um pote daquela de sopa E clicar com o botão direito Nessa vaca Dá sopa Beleza Então olha Muito grande essa ilha Se cês quiserem Quando cês tiverem jogando Mesmo no survival Quiserem No lugar que você não tiver comida Cê Se seu amigo mesmo É Para de jogar Mas ele quer ficar no lugar De não ter comida Manda ele assistir o vídeo E vir pra essa CID Beleza Que ele vai parar Aqui na ilha gogumelo Lá Cês Tem que ver todas as partes Pra Conseguir chegar aqui Beleza Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Da ilha gogumelo Dessa surpresa Da CID Beleza Dê um like aí E comenta o que você achou Do vídeo Beleza Se você tiver alguma sugestão De CID Pode mandar pra mim Por mensagem Ou no comentário mesmo Beleza Que eu vou estar mostrando aqui Todos os pontos Da CID Até a próxima CID Galera Beleza Até a próxima Falou